Música Vários semêneses e escolas realizam nesta época do ano a tradicional festa junina. As atividades fazem parte do calendário pedagógico da rede municipal de ensino. Os alunos se divertiram com brincadeiras, comidas típicas e todos caracterizados dançaram a tradicional quadrilha. As festas envolveram funcionários, professores, alunos, além dos pais que puderam prestigiar os filhos nas escolas. Tia colocou uma música para nós dançarmos. Eu dansei e comi docinho. Aqui na escola tinha a brincadeira da argola, que tinha um pino, que tem que jogar argola dentro. Hoje nós tivemos um dia diferente no Semeio Dona Nenê. Fizemos uma festa caipira, com vários espaços. Fizemos o espaço das comidas típicas, fizemos o espaço da pescaria, da argola, da boca de palhaço, das danças. As crianças aproveitaram muito, é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento. Nós tivemos um dia super divertido. Fizemos uma festa caipira, com música. Fizemos um dia super divertido. Fizemos um dia super divertido. Fizemos um dia super divertido. Obrigado.